Salve, Nação Santista! Beleza com vocês? Começando mais um vídeo do canal HB Santos. Se você ainda não é inscrito, peço que você se inscreva. Se você já é inscrito, muito obrigado. Ativa as notificações para não perder mais nenhuma notícia do peixão. Acabou de acabar o jogo de River Plate do Uruguai vs Santos. O jogo foi 0x0. Foi um jogo um pouco truncado. Muitas coisas aconteceram. Nós vamos comentar aqui agora no canal. A gente vai começar falando dos números. Os números não mentem. E no primeiro tempo, o Santos foi superior. Vou passar os números aqui para vocês. Aí a gente vai comentar. Santos, 75% de bola. 9 finalizações contra 3. Finalizações certas. 4 do Santos. 2 do River. Escanteios. 4 do Santos contra 1 do River do Uruguai. Então, os números estão aí do primeiro tempo. Os números não mentem. O Santos finalizou no total do jogo. Foram 21 finalizações. E nós não conseguimos colocar a bola dentro da rede. Por que? Falta de um atacante. Já comentei mais cedo aí. Não vou ficar batendo na mesma tecla. Já falei minha opinião para vocês. Gostaria muito de ter Ricardo Oliveira no nosso time. Algumas pessoas discordam de mim. Você não é obrigado a concordar comigo. Mas eu gostaria de ver o pastor mais uma vez no nosso time. Beleza? O Santos dominou o primeiro tempo. Os números falam por si. Nossos volantes chegando bem de trás. Gostei muito. Diego Pituca apesar de no segundo tempo ter errado um pouco. O defensor do River tirou uma bola aí em cima da linha que poderia ser o primeiro gol do Peixão. Infelizmente não conseguimos o gol em cima do River Plate do Uruguai na primeira etapa. Jean Mota pouco sumido no jogo. Pouco acionado. Mas as vezes que a bola chegou para ele. Ele soube o que fazer. Jogou ali o feijão com arroz. Tocando de lado. Recebendo a bola. Tocando de lado. Fez o seu feijão com arroz. Sanches. Talvez tenha sido o jogador mais acionado do jogo. Talvez tenha sido o jogador do Santos. Que mais pegou na bola. Porém, é como eu já falei para vocês. Está faltando aquele último toque. Aquela pessoa que tem a referência dentro da área para colocar esta bola para dentro. É isso? Enfim. Gostei muito do primeiro tempo. Um jogo com as bolas do Santos bem distribuída. A bola bem tocada. Mas não conseguimos concluir as jogadas. Então, mais uma vez. Peço para a diretoria. Entre em contato com o Atlético Mineiro. Traz logo Ricardo Oliveira para o Santos. Sei que tem muito torcedor aí que não gostaria de ver Ricardo Oliveira. Mas como eu falei mais cedo no último vídeo. O jogador ainda está dando alguma coisa dentro de campo. Se o jogador ainda está dando alguma coisa dentro de campo. Não custa nada trazer o jogador. Fazer um contrato aí de dois anos. Negociar com o atleta. Quem sabe o jogador não gostaria de receber 350 mil. Não sei, 400 mil. Muitos estão falando aí que o jogador não vem por menos de 500 mil por mês. Mas o jogador é negociável. Senta a diretoria. Conversa com os representantes do jogador. Conversa com o Atlético Mineiro. Vê se há possibilidade de vir. Não é verdade? Bom galera. Agora a gente vai falar do segundo tempo. Já o segundo tempo. O River se ajustou. Conseguiu neutralizar o meio de campo do Santos. O River começou a tocar mais a bola que o Santos. O time ficou um pouco nervoso. O nosso time, é claro. Ficou um pouco nervoso. Daí veio o erro de Ourinho. Infelizmente ele optou pela jogada mais difícil. Que foi recuar a bola para o goleiro naquela distância. Naquela distância ele cabeceou. Na intenção da bola ter força para chegar a Vanderlei. Infelizmente ele calculou mal. Teve que fazer a falta. E foi expulso. Como vocês viram aí no jogo. Eu assisti no Dazon. Eu acredito que vocês também assistiram no Dazon. A imagem perfeita. Comentaristas. Morinho. Comentarista aí também do Dazon. E vou comentar também aqui. A comentarista falou que a nossa torcida vai ter que fazer bonito. No jogo de volta. Porém. Lembrar para vocês. Que o Santos se envolveu em uma briga na Copa Libertadores da América. E vai ter que cumprir aí dois jogos. Sem torcida. Dois jogos sem torcida. Então. Acredito eu. Que no jogo de volta. Que vai ser dia 26. Se eu não estiver enganado. Se eu estiver enganado. Você me corrija aí nos comentários. Beleza? Então o Santos vai jogar dia 26. Sem torcida. Pelo pouco que eu fiquei sabendo. Pelo que eu estudei aí. São dois jogos sem torcida. Um contra o River Plate do Uruguai. E o outro. Eu vou ver na tabela aí quem é o próximo adversário. E vou estar passando aí na comunidade do canal. Beleza? Aí você fica de olho lá. Bom. Resumindo. É hora. Pelas atitudes de Ourinho. Dentro de campo. Nota-se. Que o jogador. Não consegue se encontrar em determinados momentos. É hora. Da diretoria. Tentar contratar Abner. Abner que é jogador do Real Madrid. Mas atualmente. Se encontra no Curitiba. Ótimo lateral esquerdo. Jogador que apoia. Jogador que cruza bem. Jogador que tenta o drible. Jogador que desarma bastante. Pelo que eu vi. Eu não andei vendo vídeos de skills e goals. Eu andei acompanhando o jogador. Vendo um jogo aqui. Vendo outro ali. No YouTube. É claro. Aqui no YouTube. Na plataforma. E eu vi que o Abner é o jogador que nós precisamos hoje. Então diretoria. Se movimenta. Se manifesta aí. Entra em contato com o Curitiba. Entra em contato. Eu acho que o jogador ainda é do Real Madrid. Mas seria uma boa entrar em contato com os representantes do jogador. Para saber aí a possibilidade do jogador vir para o Peixão. Beleza? Lateral esquerda. O que aconteceu? O Ribeiro teve que ir para a esquerda. Gostei muito da atuação. Estou gostando do jogador. Apesar do jogador ser lateral direito. Sampaoli teve que improvisar o jogador na esquerda. Com a expulsão de Ourinho. Então Ourinho. Está desperdiçando as oportunidades que está tendo aí. Sampaoli está dando. Não pode reclamar. Porque Sampaoli está dando oportunidades aí para o jogador. Eu acredito que o jogador. Não baixa a cabeça. Não baixa a cabeça. Treina mais. Procura consertar seus erros dentro de campo. Tenta ser um pouco mais técnico. Não entra pilhado dentro do jogo. Que eu tenho certeza que você tem futebol para ir muito longe. Inclusive aqui no Santos mesmo. Beleza? Então é isso aí galera. A gente vai chegando aí ao fim de mais um vídeo. Foco agora é no Paulistão. Próximo jogo. Não vi ainda a tabela contra quem é. Porque eu fiquei muito ligado na Sul-Americana. Então. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aí os comentários de vocês. Mas diretoria. A torcida pede um lateral esquerdo. Espero que esse vídeo chegue aí. Aos olhos da diretoria do Santos. Comenta aí galera. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Jogo de volta dia 26. Vamos estar ligado. E fazendo pós-jogo. Beleza? Um abraço. Fica com Deus. E até a próxima. Fui! Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus. Obrigado.